Todo mês eu recebo o salário covado No desconto vai quase a metade E o que sobra mal dá pra comer Eu sou pobre criado de comunidade Criando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde a esperança? Não, não, não Por mais que a bolsa demora chegar É A gente tem que também ensina Dar a volta possível e jamais Deixar de sonar Tô saindo pra matar É o local de cada dia A fé que entra no meu É a minha garantia Eu me livre das maldades E parte onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Onde cai eu chego lá Tô saindo pra matar É o local de cada dia A fé que entra no meu